O que é a questão de apresentar para vocês? Madame Wanda Sá. O que é a questão de apresentar para vocês? Vamos lá. O que é a questão de apresentar para vocês? O que é a questão de apresentar para vocês? A questão de apresentar para vocês? Que eu nem lembro se foi com você que eu perdi meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Sobe dentro muito vagamente.